Olá, a partir do ano que vem, voos com origem ou destino em aeroportos regionais do Brasil terão tarifas aeroportuárias e parte dos custos subsidiados pelo governo. O objetivo é aumentar o acesso da população ao transporte aéreo e movimentar a economia do interior do país. No NBR Entrevista, recebemos o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem? A alegria é minha. Bom, ministro, para a gente começar então, vamos fazer um panorama, né? Como é que é a situação hoje da aviação regional no Brasil? Olha, nós somos um país continental muito grande e nós, curiosamente, poucas pessoas sabem disso, nós temos hoje o crescimento do país se dando com uma velocidade muito maior no interior do que nas áreas metropolitanas. O que significa que há uma riqueza maior sendo gerada no interior do que na área metropolitana. Nós temos hoje, na classe média brasileira, o poder de compra da classe média no interior é maior do que na área metropolitana. E nós temos um número de membros dessa classe média querendo voar, querendo usar o avião, porque é mais rápido, mais seguro, mais fácil, integra, com muito mais velocidade, é muito mais atual, é muito mais o mundo de hoje. E as pessoas querem voar, querem ter direito. Nós já temos milhões de pessoas nos últimos três anos, dez milhões de brasileiros voaram pela primeira vez. E aí falta a infraestrutura. E aí essas pessoas precisam voar, querem voar, mas não estão conseguindo voar por duas razões. Primeiro, o acesso. Não há infraestrutura adequada. Porque nós temos somente cerca de 100 aeroportos regionais em um país desse tamanho. É muito pouco. E segundo, o preço da passagem nas capitais, nas áreas metropolitanas, é em torno de 31, um pouco mais, mais alto do que o aeroporto no interior, a aviação regional. O que explica isso? Explica porque você, nas áreas, nas capitais e nas cidades maiores, área metropolitana, você tem um volume de pessoas maior, então você pode ter escala de operação. Na aviação regional, você não tem. Você tem aeroportos que são muito distantes, você tem aeroportos que não têm segurança, você tem aeroportos que se conectam com dificuldades a outro. Então, a operação, ela fica muito mais onerosa, os custos são muito maiores do que quando você faz cinco, seis voos Rio-São Paulo, na ponte aérea Rio-São Paulo. Então, eu creio que nós precisamos romper esse ciclo. Ao se incrementar o setor, o que de imediato pode acontecer? Impacto para a economia, para a geração de renda? O que nós queremos, antes de entrar nas consequências, o que nós queremos é sair de cerca de 100 aeroportos operando para 270. Com isso, nós vamos permitir, vamos criar a possibilidade de que 96% dos brasileiros possam ter um aeroporto a, no máximo, 100 quilômetros de onde esteja. Coisa que hoje, um aeroporto operando, coisa que hoje não existe. Então, com isso, nós vamos criar as condições, não só para que as pessoas se locomovam, hajam a mobilidade muito mais fácil, mas também dos bens, dos produtos. Nós vamos integrar mais o país. E a aviação é o que do passado foi o navio, foi o trem, foi o ônibus. É o modal que tem mais potencial de crescimento econômico, de estimular negócios, de ampliar as oportunidades econômicas. E o que nós queremos é fazer, hoje, o que não se conseguiu fazer no período em que a ferrovia tinha essa função. Exercer esse papel, que é integrar o país e promover um crescimento que esteja atendendo às necessidades da população, gerando oportunidades e abrindo a sociedade para todos, para que todos possam ter essas oportunidades e exercitar essas oportunidades. Qual vai ser o papel do governo e da iniciativa privada nesse processo? É, por isso, nós fazemos com que o gargalo da infraestrutura, que aumenta brutalmente os custos do país, eles sejam resolvidos. E aí nós possamos diminuir os custos, o chamado custo Brasil, os custos operacionais, custo de tudo. E na aviação, nós temos esse modelo de concessão em que o capital privado participa com o capital público, tem dado excelentes resultados. Nós já estamos com cinco grandes aeroportos, os maiores aeroportos funcionando sobre esse regime de concessão. E há a possibilidade, porque também fizemos uma nova lei de outorga, um novo código de outorga, e com isso nós vamos criar as condições para que os estados, que quando operadores dos aeroportos ou os municípios, possam trazer o capital privado através de concessão, de parceria pública e privada, para que nós possamos permitir que esses aeroportos novos, os regionais, eles tenham um padrão de qualidade e de prestação de serviço que sustente, de fato, toda a operação aérea do país. Ministro, como é que vai funcionar esse programa de desenvolvimento da aviação regional? Olha, é isso que nós estamos falando, acrescido de um dado. Como há uma diferença do preço da passagem muito grande entre o preço praticado nas capitais e no interior, e nós queremos que você que mora na Amazônia, você que mora em Santa Rosa, como sua família, você disse aqui isso, você que mora no interior, possa usar a aviação regional, fazer o seu voo, visitar o seu parente, trabalhar, ter qualquer atividade de recriação e lazer, a um preço que seja compatível com o mercado. Para isso, nós precisamos aumentar não só a oferta, mas também criar condições para que a demanda do serviço cresça e aí você possa ter custos finais razoáveis. O subsídio é uma ferramenta para isso, é uma intervenção no domínio econômico que deve ser transparente e esse é, porque vai estar no orçamento, tem que identificar o fundo, a origem desse dinheiro e a origem desse dinheiro é o próprio setor da aviação que deposita nesse fundo, então é o setor da aviação financiando as melhorias na área e além disso nós vamos fazer uma avaliação desse programa de dois em dois anos para que nós possamos saber se ele está indo bem, se ele pode diminuir, se deve ser ampliado ou não. Como você já disse aqui, nós não teremos as custas, tanto para a empresa quanto para o passageiro e vai-se ter uma possibilidade de financiar a passagem ou passageiro. Um número mínimo de assentos que já sairão o voo com cobertura deles e é curioso, é que esse subsídio em regiões estratégicas como a Amazônia ele vai ter um percentual mais alto do que em outras regiões e também os aeroportos menores que precisam mais, que precisam também ter acesso às populações que lá moram ao transporte aéreo, eles terão também um subsídio diferenciado para que efetivamente todos os brasileiros possam ter acesso a essa nova oportunidade. E essa reorganização do setor, enfim, vai abrir espaço para que novas empresas possam operar regionalmente? Claro, claro. E há um interesse muito grande de que não só as empresas que já operam elas possam crescer. Há a possibilidade muito concreta de que aumente muito a procura de aeronaves que são produzidas no Brasil pela Embraer porque é um avião de tamanho muito adequado para aviação regional e evidentemente nós vamos ter empresas menores porque cidades menores e que não trabalham com o número de passageiros perto de 120 ou mais, poderão ter aeronaves que sejam menores para facilitar, para abrir oportunidades. Então é mais um campo de oportunidades que é aberto ao capital privado, à iniciativa privada, ao empreendedor e com o objetivo de garantir que a infraestrutura no país possa estar a serviço da melhoria da vida de todos os brasileiros. Só lembrando que concorrência é bom porque barateia o custo, né? Claro, claro, claro. E nós estamos montando um sistema em que esses aeroportos menores eles vão alimentar de passageiros os aeroportos médios e que por sua vez vão alimentar os grandes aeroportos o que as companhias chamam, no setor aéreo chamam de hubs que são os aeroportos que distribuem. Então Brasília, por exemplo, é um deles. Você pega um voo no interior do Rio Grande, vai para a capital da capital você vem para Brasília e daqui vai para Manaus. Ou você pode, por exemplo, se você for para um Tabatinga você sai daqui, vai a Manaus aí não há subsídio. Você só tem subsídio quando o destino é um aeroporto regional direto ou a origem é um aeroporto regional. Você pode sair de um aeroporto regional, um aeroporto interior para um aeroporto da capital, você paga subsídio. Mas não paga subsídio, por exemplo, se você sai de Manaus para Brasília ou de Manaus para São Paulo. Ministro, em quanto tempo, enfim, o brasileiro, os moradores dessas regiões vão ter acesso, então, a esse setor reorganizado? Enfim, há uma previsão? Há um prazo? Olha, esse processo está em andamento. Nós já fizemos intervenções, obras em 40 aeroportos regionais que são operados pela Infraero. Gastou-se em torno de 450 milhões de reais para isso. obras de pista, de pátio, de ampliação da estação de passageiro, de casa para servir melhor o combate a incêndio, torre. Nós já vamos distribuir, já distribuímos vários carros contra incêndio e estamos em processo de distribuição de em torno de mais 150. E isso tudo compõe parte do programa no sentido de você ter condições de operar esses 270 aeroportos. Nós contratamos o Banco do Brasil, que é o nosso braço financeiro, e lá as licitações serão feitas por intermédio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil fará isso para agilizar o processo. E nós já estamos nos preparando para, dentro de alguns meses, a expectativa que eu tenho, no máximo, dois meses, dois meses e meio, já temos licitação de alguns aeroportos para que eles possam se somar aos 40 aeroportos que já obtiveram as melhorias no programa de aviação regional e, o mais rápido possível, nós alcançarmos os 270. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado a você. Até uma próxima. Tchau. Outras informações, então, na página da Secretaria de Aviação Civil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.